PLEGADAL DE TATUAT Ela brisou no meus trate Sabe que eu sou da vavela e moro na comunidade Sou coroa em baça enquanto eu faço fumaça Já já eu tô passando aí pra poder te pegar Avisar pra sua mãe que sua mãe eu vou retornar O pai dela tá bolado, esse voto engolado Porque a princesa já se cantou no favelado Hoje nós vamos cair pro gerente Boleta quebra sem cap e o fico que aguentar Quando o vingão chamaram, segunda parte Canção Borne e Cláudio, de Juju, ela te desce A serenana na vez